Continuando, 22 de setembro de 2012, Roberto Carlos, e eu não vou mais deixar você tão só. A vida inteira, você esperou um grande amor, e de triste até chorou, sem esperança de encontrar alguém. Fique sabendo, que eu também andei sozinho, e sem ninguém pra ir, fiquei sem entregar o meu carinho. Se, na sua estrada, não houve flor, foi só tristeza, enfim. E, em cada dia, sem ter amor, foi tudo tão ruim. Vou confessar, então, meu coração não quer mais existir. Meus olhos vermelhos, cansados de chorar, me querem sorrir. Ah, por isso foi que eu decidi, não fico nem mais um minuto aqui. Eu nunca tive alguém, agora vou olhar você, meu bem. Guarde o meu coração, que nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou deixar você tão só. E nunca mais eu vou ficar também tão só.